Olá, meu nome é Cíntia Bram, sou educadora em alimentação viva e trouxe um pouquinho desse universo hoje para mostrar para vocês, através de uma receita e através de algumas ideias. Conheci essa alimentação viva há seis anos atrás, através da Maria Luisa Bram, que é minha mestre e fundadora do Terrapia, que me introduziu a esse novo mundo e desde então eu tenho praticado para a minha vida pessoal e também profissional. Mãe é mar, mares não, mar é água e terra, mãe é mar, mares não, mar é água e terra, mar, amar, pra saber, bárvore com galhos, pra quebrar, em secas folhas ao chão, secos e duros gravetos, em lenha pro fogo. Todos os alimentos que são frescos, recém-colhidos, de preferência orgânicos, que não foram cozidos nem refrigerados, são os alimentos que têm maior energia vital. Mar no Projeto Terrapia a gente trabalha oferecendo cursos e oficinas destinados a toda a população do Rio de Janeiro e também pessoas de fora que queiram chegar. Todas as atividades são gratuitas e o foco é esse, de ensinar as pessoas a preparar seus alimentos com maior vitalidade, mas com sabor e com beleza também. A gente não come só salada, a gente não se alimenta só de alface, tomate e saladinha, a gente come realmente pratos mais elaborados, com sementes, com outros ingredientes, temperos, a gente usa e abusa de temperos que são usados na alimentação viva, temperos naturais, temperos desidratados, que a gente vai ver um exemplo aqui daqui a pouco. Então nós utilizamos as frutas, os legumes, as verduras, os fermentados e os desidratados e as sementes germinadas e os brotos, que são as maiores estrelas dessa culinária. Mais perto os alimentos da gente, melhor, porque se a gente compra um alimento que vem de muito longe, ele é colhido, refrigerado, transportado, empacotado para ir para a geladeira e depois a gente vai comprar e às vezes ainda passa um tempo na nossa casa até a gente consumir. Então esse alimento, ele já está pobre em vitalidade. Quando a gente consegue comprar um alimento direto do produtor, um alimento perto da gente, numa feira local, orgânica e quanto mais fresco possível, ele vai ter mais vitalidade. Com isso vem todos os processos de regeneração celular, nossos processos de autocura, sem depender de fontes externas, de remédios, de médicos, de tratamentos. A gente intuitivamente começa a perceber o que o nosso corpo precisa e usar o alimento nesse processo. Tem bioporã, tem bioporã, aqui chega é fé, aqui chega é fé, tem bioporã, tem bioporã. O que a gente vai apresentar hoje é uma receita de muqueca de caju com farofa de coco. Proponho que a gente experimente os nossos super alimentos, os super alimentos brasileiros que são produzidos aqui perto da gente e que são ricos em sabor. A gente pega um caju é um super alimento. O caju tem várias partes que a gente pode usar, pimentão, cebola, limão tem muitas propriedades curativas. Então tudo isso que está perto da gente e que pode ser usado para o nosso benefício, a gente deve fazer o uso deles. Então nós vamos começar a receita de muqueca de caju fazendo o leite de coco, que dá para a gente fazer em casa, não precisa mais só de comprar aqueles vidrinhos. Dá para fazer em casa, é super fácil de fazer e bem mais saboroso. A gente vai começar ensinando vocês a cortar coco. Pode ser usado esse tipo de coco, que é um coco seco que a gente compra no mercado. Algumas vezes até ele já começa a sair uma pontinha branca, significa que ele já está germinado. Se não, a gente coloca na água e espera 15 dias para ele começar esse processo de germinação. Ele quebra, já quebrou. E começa a sair a água. E a gente continua batendo para ele se abrir. Tirar esse coco da casca, separar a casca dura dessa pele que ele tem. E vamos cortar. Então nós colocamos o coco no liquidificador com uma xícara de água. Vamos processar. A gente vai coar num coador de voal. Um paninho desse de fazer cortina, um coador de voal, ele ajuda muito no nosso dia a dia. Porque ele tira toda a fibra, ele não deixa passar essa fibra para o leite e vai dar um leite mais cremoso. Sem pedaços. Aqui a gente espreme com a mão, mesmo como se estivesse tirando leite de vaca. E aqui a gente tem uma polpa de coco, que a gente vai usar mais tarde para fazer uma farofa. Separada do leite do coco. Vou usar cinco cajus para uma receita para duas pessoas. Sendo que a metade dele eu vou colocar aqui. E a outra metade a gente vai cortar em tirinhas. Deu? Vamos retirar o excesso de suco, porque eu não quero um prato doce, é um prato salgado. E o suco de caju é bastante doce. Então eu vou retirar um pouco dessa polpa, do suco, separar a polpa do suco, para utilizar mais o que a gente chama de carninha do caju. Não muito, para ele não perder todo o sabor. Já vou colocando numa panela de barro, no fundo da panela de barro. Essa polpa, esse caju, ele fica meio desfiado, assim, como se fosse uma carne de siri, uma coisa assim, meio desfiada. E vou juntar com o caju em tirinhas. Tirinhas finas. Que parecem, assim, uns filezinhos. Vamos acrescentar um pouco do leite de coco. Leite de coco bem grossinho, que vai dar aquele caldo, que parece o caldo da moqueca. Vamos juntar pimentão vermelho em tiras fininhas. Pimentão amarelo, em tirinhas fininhas, também. Tomate em cubinhos. Cebola cortada em confetezinhos, são pequenos quadradinhos, o menor que vocês conseguirem. E eu gosto sempre de deixá-las em pouco de água, para perder o ardor. Então, a gente deixa ela de molho uma meia hora, uma hora já é o suficiente para ela ficar mais suave. Sal. E a cúrcuma. A cúrcuma é um ingrediente bastante brasileiro, chamado açafrão brasileiro. É uma raiz muito parecida com o gengibre, a formato, mas ela é mais amarela. E ela dá uma coloração e um sabor aos alimentos. Eu poderia dizer que é o nosso super alimento brasileiro mais conhecido. Então, aqui a gente tem ela desidratada, mas a gente também pode usar ela ralada. a raiz ralada. Ela vai dar essa cor da moqueca. A gente vai misturar tudo isso. E vamos amornar no fogão, no fogo baixo, mexendo com as mãos. Por quê? A gente não vai ficar com um termômetro vendo se passou de 42 graus. Mas a temperatura da nossa mão reconhece quando o alimento começa a queimar. Começa a queimar nossa mão também. Então, antes que isso aconteça, a gente tira do fogo. Então, quando ele estiver morninho, que a nossa temperatura ainda estiver suportando mexer, ele está bom. Então, além disso, nós vamos acrescentar um pouco de coentro, picadinho. E cheiro verde. Um pouco de salsa, cebolinha. E vamos levar ao fogo. O azeite e o óleo de coco, que são os últimos ingredientes dessa receita, e umas gotinhas de limão também, a gente só vai colocar depois que sair do fogo, para não aquecer os óleos, porque eles começam a ficar prejudiciais e também superaquecem o alimento. A gente acende o fogo no mínimo possível e vai mexendo com as mãos, tirando de baixo para cima até a temperatura que a mão suporte. A gente vai desligar o fogo e acrescentar o óleo de coco e o azeite de oliva extra virgem de suco de limão e está pronta a nossa moqueca. Então, já temos a nossa moqueca amornada. Como a panela é de barro, ela vai manter o calor por mais um tempinho, enquanto a gente faz nossa farofa. Farofa também pode ser feita antes, porque ela vai ser fria. Para a nossa farofa, a gente vai usar o coco, que a gente já retirou o leite. Então, pode ser esse coco ou pode ser um coco ralado. Coco germinado também, depois ralado. Depois, um pouco de raspas de limão, da casca do limão. mais um pouquinho aqui. Cebolinha picada. Coentro ou salsinha. Como a gente já usou coentro na moqueca, para não ficarem os dois sabores muito parecidos, eu vou usar só um toque de salsinha, só para dar um verdinho nossa farofa. Alho poró. Alho poró em rodelinhas. Pouco da cebola. Aquela cebola picadinha. Sal. A maçã a gente deixa para cortar bem na hora mesmo, porque ela tem uma tendência a escurecer. Então, a gente corta os quadradinhos com casca mesmo, porque ela dá um colorido. Mistura tudo isso. E por último, a gente vai acrescentar a farinha de mandioca. Porque a farinha de mandioca é um ingrediente também super brasileiro, a mandioca. e é fácil da gente fazer a nossa própria farinha. Isso faz toda a diferença. A receita da farofa de mandioca está no site do Terrapia, que está aí para vocês verem. E ela é fácil de ser feita em casa. Ela fica assim branquinha. Ela é desidratada no sol ou no forno baixinho. E a gente acrescenta a farinha, um pouco de azeite, umas gotinhas de limão e está pronta a nossa farofa para acompanhar a moqueca. E aí eu vou mostrar para vocês uma ideia de como empratar. Isso aqui é um anel moldador que pode adaptar para um copo, alguma coisa que vocês tiverem em casa. A gente coloca a farofa aqui dentro. Pressiona um pouco para ela não desmontar quando a gente tirar o anel. para ficar armada. E espalhamos a moqueca um pouquinho em volta. Com todos esses sabores que tem no caldo dela. Esse leite de coco maravilhoso, caseiro. Quem gostar de pimenta também é bem interessante. E decoramos com as lasquinhas de caju. Vamos aqui nossa moqueca de caju com farofa de coco viva. Então eu queria convidar vocês a conhecer um pouco mais sobre a alimentação viva no meu blog www.brotandoemcasa.blogspot.com Os meus telefones e e-mails também vão ficar à disposição. E o site do Terrapia que tem muitas receitas. e agenda de cursos, oficinas e atividades de alimentação viva no Rio de Janeiro www.ensp.fiocruz.br barra terrapia. Bom apetite!